Olá lindosas, olá lindosos, olha só, muito bacana a participação de Pocah no TVZ com Juliette ali no Multishow e Juliette fez uma pergunta bacana, perguntando ali pra Pocah como foi que ela ingressou aí nesse universo do funk e Pocah entrou em detalhes e relembrou até uma música antiga aí que ela disse que foi a primeira música que ela gravou você aí que gosta do funk, você lembra dessa música que Pocah vai cantar já já no vídeo? vamos conferir esse momento bacana de Juliette e Pocah no TVZ, lindosas e lindosas, de olho na tela, vamos pro vídeo Com quantos anos você começou sua carreira e qual a primeira música e qual a música que mais bombou e que te colocou nas paradas? amiga, eu comecei muito nova, né, me inscrevi na minha mãe, em querer ganhar o mundo, querer ir atrás dos meus objetivos, meus sonhos e aos 15 anos foi a primeira vez que eu venho no estúdio, no estúdio, o que que era o estúdio? era uma casa, o quarto do DJ, né, que era a namorada da minha amiga e produziu a primeira música, então foi aos 15 aí agora Pocah vai cantar o trechinho da sua primeira música, Juliette ali, será que ela sabe? já vou adiantar pra vocês, Juliette sabe a música na ponta da língua, tá? ela vai começar a cantar com Pocah aí um trechinho da primeira música de Pocah, bora ver lindosas e lindosos eu sento rebolando, chamando o seu nome, sento, sento rebolando, tá? e para que tu derrota bacana demais, hein? foi por causa dos machos, que foi minha segunda música, me levou já pra Globo, que nos esquenta, fiz alguns nossos programas lá dentro assim, então, que era uma releitura da música do forró, da garota safada, né, que tinha um março safadão é, hoje eu durmo lá em cima, na casa das primas, na casa das primas, aí a senhora fez a releitura isso, e tem a versão também dos machos também, né, hoje eu durmo lá embaixo, na casa dos machos e aí fizemos a releitura no funk, que fui eu e a gente se voando, pois é, eles vêm em casa das primas e eu fiz a casa dos machos, e foi um sucesso, e é isso, dois a um, sete anos de maneira é isso aí, lindosas e lindosas, bacana demais, hein, em Vpoca, interagindo com Juliette Juliette bem solta aí, fazendo boas perguntas, tirando aí do seu entrevistado, é, várias questões aí que as pessoas têm curiosidade de saber um pouco aí, como é que foi a primeira música, a trajetória pra chegar ao sucesso, lindosas e lindosas, aqui que tá falando a Johnny Santos, você é bem-vindo, bem-vinda a esse canal, mais uma vez te convido, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana, pois você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda, um cheiro e até o próximo vídeo, lindosas e lindosos, fui!